A vida é uma sequência de fatos, de fato, nunca o mesmo Essa é a função de um retrato, com a mente aberta, olhos atentos em ações ocultas Alguns existem, outros vivem, sou filho de lutas O resultado inesperado dessa equação, ou talvez sim, depende da situação Enquanto a arte nos move, fatos históricos reforçam isso, tipo uma prova dos nove Se despreender a todo instante, um exercício lindo Se questionar sobre seus medos com o mundo assistindo E as divisões insistem, táticas de guerra em grupos pequenos Vocês praticamente não existem, as ofensas continuam abalando prédios As demonstrações de afeto são nossos remédios Pro tédio, o ergo mentalmente, o dedo médio, viajante, volume 2, o mal a 7 Tio, quem violentiu por aqui no momento? O luto prevalece Em busca da paz, quanto tempo não faz? Que eles tolos tontos ainda pensam assim Porcos que só existem pra causarem o fim Tem sido assim por aqui, um, dois e outro subir Nada é tão bom quanto parece ser Olha os dois lados da moeda e só assim vai perceber Preto e branco, guerra e paz Separando tudo que foi construído por alguns reais Ou melhor nem são verdadeiros, só vejo papéis Na mão dos faladores seremos sempre os réus Nunca sonhei ir pro céu A noite chega sempre como quem não quer nada Consigo ver bem mais do que os olhos permitem Transitando em busca de conexões não vagas Oficio ridículo exercido pelos políticos No próximo capítulo dane-se os meus inimigos Parece o Zé Porva nunca sai do buchicho E eu no lixo sonhando com luxo Trabalhando duro A saudade me assola Penso na senhora sempre que Lembro do Viti Nunca sabemos o que está por vir Ou quem está por aí As marchas sempre seguram ao fim, enfim Mais uma noite longa e eu nem dormi Mais uma noite longa e eu nem dormi Mais uma noite longa Salve Renan Viajante volume 2 Mais uma jornada Espero que vocês se desprendam do mundo lá fora Pra conseguir aproveitar melhor essa viagem Então eu viajo assim que a originalidade pessoal assim sabe Da vivência mesmo Tipo assim eu te conheci pessoalmente tá ligado Uma fita ó eu não fui Porra véi eu conheci você através do Thales Que eu disse Thales eu vou Cara quero alguém fazer um instrumental e tal Eles ó vou Apresentar o mano aqui Tá ligado eu fiz umas coisas com ele Ele não entregou ainda tem um tempão Mas ele o cara é bom Tá Então tipo aí Daí eu descobri que você Fazia um som também Cliquei lá Mano E bateu de primeira véi Eu disse assim Porra Porque por exemplo assim Tinha uma cara que eu não curtia rap nenhum Eu achava muito fantasioso véi As ideias dos caras Pô o cara não é mano Aquilo ali tá Fazendo uma comédia ali pra nós ir Porque né Você encontra um cara daquele no busão Você Você sabe que eu acho que cadê o poche Mal viagem Então é tipo A realidade né mano É a sua 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 marca assim Sua Né Você consegue Me passar uma parada assim Que eu Me identifico né mano Faz Faz parte assim Da realmente Da realmente Da realmente Da realmente Obrigado.